Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal, estou trazendo aqui um vídeo emergencial porque o Aliexpress acabou de liberar umas ofertas relâmpago aí e eu não poderia deixar de fazer aquela pesquisa maneira pra vocês, os links de todos os produtos que eu vou apresentar pra vocês aqui estão na descrição, tá separadinho, tudo bonitinho, clica que ele já vai te levar direto pro link e com isso também você me ajuda a dar uma força aqui no canal. Então se você tá querendo comprar a Matribox, Flama, o Vive Cubi Baby, Tank G, chegou a sua hora. Bom, olá galera, o primeiro produto que eu queria mostrar pra vocês aqui que tá num preço muito maneiro é a Matribox Zoom, tem vídeo dela aí no canal. Essa pedaleirinha é muito legal pra você que tá começando, mas tipo, dá pra usar em palco também profissionalmente se você não utiliza muita coisa, tá? É uma pedaleira muito bacana. Inclusive, recentemente a gente usou ela como leitor de Impulse Response e Cabinet Noise Gate também e cara, pedaleirinha fantástica, fantástica, vale muito a pena, tá? Então olha só, num preço muito bacana, R$ 781 diretamente do Brasil. Vamos lá, o próximo produto aqui que eu separei aqui pra vocês é esse aqui, ó. A Matribox 2, cara, saca só, R$ 1.070. Se de repente você tiver moedas aí e tal, pode sair até mais barato também. Essa pedaleira aqui dispensa comentários, né? Sem dúvida é o melhor custo-benefício, né? Quando a gente tá falando já de um âmbito um pouquinho mais robusto e etc, a Matribox 2 é imbatível, né cara? Então galera, corre aí, ó. R$ 1.070, tá? Vamos lá. Próximo produto aqui, pra você incrementar ainda mais a sua Matribox, tá aqui, né? Esse pedal aí que é um Dual Switch da Sonic Cake, né? Muito bonito, pedal muito bacana. Tô pensando até em comprar um também. Eu acho ele muito legal, cara. Muito bonitão, show de bola, dá pra você incrementar ainda mais a sua pedaleira, né? Saindo apenas por R$ 85,59. E esse pedal, ele não tá no Brasil, mas o imposto dele tá bem barato, olha. R$ 17,50. Então assim, pra mim compensa pra caramba. Eu acho bem da hora. Vale muito a pena esse pedal aí. Vamos lá. O próximo produto aqui, que tá na lista, é a Ampero Mini, que também é uma pedaleirinha fantástica. Pra quem tá precisando reduzir o set aí, cara, já sabe que a Rotone entrega excelentes timbres, né? Então a Ampero Mini, cara, é uma excelente aquisição aí pra você, viu? É uma pedaleirinha fantástica e tem ali em outras cores também, né? Então é bem legal, cara. Eu gostaria muito de pegar uma pedaleirinha dessa aí, tá? Essa aí tá no Brasil e tá saindo a R$ 1.300. Vale a pena demais. Fica de olho aí, galera. Inclusive, tem até uns cupons ali, ó, se vocês olharem. Eu vou deixar aqui na descrição os cupons também, tá? Junto com os links de todos os produtos. Então vamos lá. O próximo produto aqui, vamos ver o que tem aqui de promoção no Ali. É um Rotone Soul Press 2, que é o A, volume, expressão. Cara, esse pedalzinho aqui é maravilhoso. Pra quem tá querendo incrementar o Ampero 2, cara, sensacional. Compensa demais. Não somente o Ampero 2, né? Dá pra utilizar em outros pedaleiros, mas fica bem bonitão ali com o Ampero, né? É bem bacana. Tá saindo a R$ 636 no Brasil, cara. Vamos lá, próximo produto aí. A nossa queridíssima Ampero 2, que tá saindo por R$ 2.737. Cara, tá num preço bem próximo do que eu paguei quando eu comprei, viu? Eu paguei um pouquinho mais barato, mas R$ 2.700 tá bem próximo do que eu paguei. Então, assim, vocês podem ver que, olha lá, o preço dela tá saindo a R$ 3.536. Então, tem, assim, tem um desconto considerável aí. Então, link tá na descrição, produto no Brasil. Vamos lá. Próximo aqui é a Valeton GP200 LT, que também é uma pedaleira fantástica. Ela que tá aí meio que inserida no mesmo cenário ali que a Matribox 2, né? Ela é uma redução da Valeton GP200. E baita pedaleira saindo a R$ 1.386, ela não tem o pedal de expressão, né? Você teria que tá utilizando um pedal externo, mas é uma baita pedaleira. E somente R$ 1.386 no Brasil, frete grátis, hein? Link tá aí na descrição. Vamos lá, próximo produto. Aqui a gente tem uma Valeton GP200 Junior, que também, né? É uma extração, assim, da Valeton GP200, porém tem o pedal de expressão. Então, ali, no caso, se a pessoa estiver procurando um pedal de expressão, uma pedaleira mais simples, né? A Valeton GP200 Junior é uma ótima opção. Tá saindo a R$ 1.803, com frete grátis. E aqui no Brasil, tá? Vamos lá, o próximo produto aqui, ó. A Valeton GP100, saindo a R$ 848, produtos já no Brasil, com frete grátis. Também é uma pedaleirinha bem bacana, que tem ali também já o pedal de expressão e etc. É uma pedaleira bem legal aí, pra quem tá começando e já quer um produto de mais qualidade, né? Então, a Valeton GP100 é uma ótima pedida. Vamos lá. O próximo produto aqui é a Black Box da M-Vave, que é um lançamento aí, né, pra esse ano. É um stompbox em que lê capturas, presets, é meio que uma evolução do Tank-G em alguns aspectos, tá? Não concorre na mesma categoria que o Tank-G, na minha opinião. Mas é uma pedaleirinha que promete aí, cara. E tá barato aí, R$ 329, né? Então, assim, frete grátis, de repente, compensa, né? Então, o link tá na descrição. Vamos lá, o próximo produto. Aqui, a gente tem o Cuvave Cube Baby, só que pra violão, tá, galera? Então, assim, principalmente a galera aí que trabalha na noite, né? Tocando sertanejo, barzinho e tal. É um excelente pedal. E eu falo pra vocês, cara, colocar em pulse response, equalizar direitinho, usar um compressor, o som do violão muda, principalmente se você tem um violão barato, tá? Então, isso aqui é uma mão na roda. Esse produto já tá no Brasil. Frete grátis também. O próximo aqui, que também é da M-Vave, só que agora é pros baixistas ou para os guitarristas que fazem gravações, que geralmente tem um baixo em casa, assim como eu. Então, isso aqui, cara, mão na roda, vale muito a pena. É um Cuvave Cube Baby, só que pra baixo. Tem alguns efeitos bem legais ali, saindo a 270, frete grátis, já no Brasil. O próximo produto aqui também é da M-Vave e é uma fonte de alimentação por R$148,00 com frete grátis, produto já no Brasil. Então, se a gente observar aqui, ó, tá vendo? Ele entrega os miliamperes, então, de repente, você que tá aí precisando de uma fonte com mais saídas, né, com amperagens diferentes, conexão USB ali, ó, essa fonte, ela tá num precinho bem legal, inclusive, eu não tenho uma, mas um brother meu, ele tem, e eu já vi ele usando, tá legal, tá maneiro, e é isso, cara, R$150,00 praticamente, saca? Vale a pena demais. O próximo produto aqui é o Flama, né, o FS02 Reverb, que é um pedal muito maneiro, galera. Tem review dele aí no canal do Anderson Fonseca, um pedal muito bacana, achei sensacional. Saindo a 374, produto no Brasil. Vale muito a pena. E o frete dele tá saindo a 1936, porém, galera, tem que lembrar que se você colocar mais coisas no carrinho, acaba que esse frete costuma ficar grátis, tá? E é isso, de repente, né, vale a pena pegar mais produtos e tal, e ganhar um frete grátis aí. O próximo produto aqui também é da Flama, que é o EcoVerb, que é muito maneiro também. É um baita pedal também, que você tem mais recursos ali de Reverb, saindo a R$495,00 no Brasil, e frete a R$19,94, mesmo esquema do outro Reverb. Mais um produto aqui da Flama também, esse aqui, que é um pedal de Reverb, porém, bem mais simples, saindo a R$200,00 praticamente, o frete é R$19,00, e é um baita pedal também, vale muito a pena. O próximo, vamos seguindo aqui, esse aqui, que é um pedal de modulação da Flama. Se você for olhar, é um baita custo-benefício, porque ele tem vários efeitos ali, são 11 efeitos que você tem para estar utilizando, e é um pedal que, assim, para quem gosta de reduzir borde, cara, não quer ter cada pedal separadinho, esse pedal aqui é uma mão na roda, saindo a R$194,00, frete R$19,36, e, cara, vale muito a pena estar no Brasil, tá? O próximo aqui também é da Flama, que é o FS03, que é um baita delay da Flama, vale muito a pena, ele tem a Looper, tem a Armazena Presets, tem o Trail, né? Então, cara, pô, seis tipos de delay, vale muito a pena, baita pedal, R$374,00, frete R$19,36, mesmo esqueminha, né? Mesmo esqueminha para os outros pedais. Esse aqui é um pedalzão, galera. Vamos lá, o próximo produto aqui é uma Flama FX100, que é uma pedaleira ali, né? Iniciante, intermediário e tal, mas é uma baita pedaleira porque a Flama entrega qualidade incrível, assim. Em breve eu vou estar trazendo produtos da Flama aqui no canal, e eu acho essa pedaleira bonita até, ela tem um visual legal, ela é mais simples, mas eu acho que, assim, pelo preço que está ali, cara, pô, vale a pena demais. Está saindo a R$640,00 com o frete R$28,44, vale muito a pena, cara, muito, muito mesmo. Próximo produto aqui, vamos seguindo, já é uma evolução aqui, a Flama FX150. Ela tem, cara, tem review aí também no canal do Anderson Fonseca, né? É uma pedaleira fantástica, fantástica. E pelo que eu conversei com o Anderson, tem um vídeo aqui no canal também, que a gente fala entre a Flama e a Matribox, e o Anderson até comenta que ele já teve as duas, né? E ele prefere a Flama. Então, de repente, se você está afim de investir um pouquinho mais, às vezes rola de pegar a Flama FX150 aí, beleza? O frete dela está saindo a R$36,31 e o valor dela R$1.495, baita valor. Agora, galera, queria mostrar para vocês aqui umas opções de mesa de som. Porque a gente, cara, a gente não usa só produto de guitarra, né? Então, de repente, ó, isso aqui é uma mesa legal, que também você pode fazer gravações aí no seu computador. É uma mesa que você pode estar utilizando para usar um sistema de distribuição dentro do teu ensaio, soltar alguns playbacks, etc. Cara, mesinha maneira, saindo a R$250 já no Brasil. O próximo produto aqui também é uma mesa, e essa mesa eu tenho, galera. Eu uso ela para disparar os VS da minha banda. E o que é o legal dessa mesa? Ela possui, além de grave, médio, agudo e ganho, ela também tem efeitos, tem auxiliar e tem o panorama. E a gente sabe que trabalhar com VS, a gente precisa muito desse panorama, né? Então, essa mesinha aqui, eu acho ela fantástica. Ela tem Bluetooth, Phantom Power, você pode estar utilizando também o microfone condensador. E no total ali, dá seis canais, mas são quatro canais combo, né? Que entram tanto o XLR quanto o P10. E essa mesinha, eu falo para vocês, cara, braba, sensacional, viu? Saindo a R$325,00 frete grátis já no Brasil. Já a próxima mesa aqui, para a galera que está querendo montar um sistema mais pesado, vamos assim dizer, né? Com mais canais, etc. Isso aqui é um baita custo-benefício, essa mesa está saindo R$680,00 praticamente. Frete grátis, produto já no Brasil. É uma mesa excelente. Posso falar com propriedade, porque eu já trabalhei com uma mesinha dessa aí. É um excelente custo-benefício. Vamos lá. Mais um produto aqui, esse aqui, que é uma interface de áudio que eu também uso junto com a mesinha que eu falei para vocês que eu uso no sistema de VS. E essa mesa é uma TI1-Q24. É uma mesa, não, uma interface muito bacana. É uma interface que funciona muito bem. Estou usando ela ao vivo, não dá problema. Cara, e saindo a R$150,00. Eu paguei R$300,00 nessa interface. Está saindo a R$150,00. Muito barato, com frete grátis já no Brasil, galera. É, cara, vocês não podem perder isso aí, não, cara. Até para vocês fazerem vídeos de qualidade aí para o Instagram, para o YouTube, que seja. É uma interfacezinha muito bacana. E o último produto que eu separei aqui para vocês é o queridíssimo Tanque G, que não está no Brasil. Porém, ele está saindo a R$260,00. E o imposto dele está a R$53,00. Ou seja, ele está praticamente um preço que foi de lançamento. Então, vale muito a pena. Então, esse aí é o último produto que eu estou trazendo aqui na lista. E a lista está aqui embaixo. Então, só um comentário rapidão. Pode ser que quando você clicar no link aqui daqui a algum tempo, né? Talvez o link não esteja com o mesmo valor. E isso não é culpa minha. É porque é uma oferta relâmpago, beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Não deixa de conferir esses links que estão na descrição, tá bom? E complementando ainda mais, tem links para packs e para downloads gratuitos na descrição também. Confere lá. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um forte abraço e a gente se vê.